Sim, fiel torcedor, Augusto Melo está trazendo ele para o Corinthians. Pedro Raul, muito próximo do Timão. Dá uma olhadinha as condições e como será essa contratação, fiel. Antes disso, deixa o like no vídeo. Se você não for inscrito, clica aqui embaixo para se inscrever e vamos para o vídeo. Augusto Melo, novo presidente do Timão, junto com comissão técnica do Corinthians e Cifute, estavam analisando muitos atacantes no mercado da bola e o atacante Pedro Raul, que joga no Toluca do México, foi oferecido ao Corinthians. Cifute, diretoria e comissão técnica avaliaram e aprovaram o jogador. Mas após o vazamento dessa notícia nas redes sociais, Augusto Melo ficou apreensivo em continuar a negociação. Mas continuou e agora o desfecho dessa negociação está muito próximo, fiel torcedor. Pedro Raul deve chegar ao Corinthians por empréstimo de um ano sem preço fixo de compra ao final do contrato e chegará ao Timão para ser o reserva imediato de Yuri Alberto, atual atacante do nosso time, fiel. Vai chegar para brigar por posição, mas a tendência é que fique no banco de reserva. Nos últimos 15 jogos do Pedro Raul no México, ele marcou apenas 2 gols. Para você ter uma ideia, o goleiro do time dele tem mais gols que ele. É isso mesmo, fiel torcedor, não é brincadeira, é sério. Então, essa é a negociação de momento, fiel. A fiel torcida pediu um atacante, Augusto Melo trouxe um atacante. Não é o que a fiel torcida queria, mas Pedro Raul está chegando ao Corinthians um ano de empréstimo até o final de 2024. O que você acha, fiel? Comenta a sua opinião aqui embaixo. Tamo junto! Vai, Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais.